Meu nome é Adolfo Quaresma, esse sobrenome eu não sei explicar. Tem gente que na Quaresma fica 40 dias sem beber e sem fumar. Talvez esse sobrenome eu tenha herdado do meu avô. Mas com Adolfo Quaresma, mulherada, é 40 dias de amor! Aô! Meus melhores presentes! Obrigado pela audiência de cada um de vocês, aos nossos internautas que acompanham o nosso programa todas as quartas-feiras. Hoje, começando mais um programa maravilhoso aqui com um convidado mais que especial. Mas antes, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, comentem, porque sabe que você é o principal projeto desse programa, porque é feito pra vocês, viu? Obrigado pela audiência de cada um de vocês, fiquem à minha vontade. Hoje, estamos trazendo esse cara aqui, que é um cara que faz a diferença sobre os comentários, mas os comentários top sobre o pessoal que canta aí. Presta atenção, olha quem está comigo aqui hoje no Talkiníajo, recebendo esse fenômeno dos comentários. Com vocês aqui no Talkiníajo, o Leandro Móz! Alô, 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 Leandro Móz! Sensacional! Prazer em receber você aqui, meu querido. Prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite, pelo esquenta antes, né? A gente abriu o programa. Eu ia falar construtivo, mas nunca mais eu falo isso. A abertura, eu já estava rindo, eu estou me segurando pra não rir, porque a gente está numa interna aqui, sensacional. Ela está conversando desde as três horas da tarde, está bom demais. O que eu sei, o que eu já percebi é que o banco dessa edição, desse episódio, é mais alto que os outros. Aí chegaram aqui e cortaram os pezinhos do sofá. É, porque o homem é grande. Você tem mais ou menos quanta altura? Eu tenho 1,88m. Eu tenho 1,90m. Bem ensocado. Bem... Bem... Pilãozinho. Pilãozinho mesmo. Pilãozinho mesmo. Compacto. Compacto. Leandro, eu quero agradecer, meu amigo, a sua vinda aqui no nosso programa. Você é uma pessoa também que tivemos muitos... Muitos porquê aqui, tem os pedidos das entrevistas, sabe? Aí como a gente gosta de interagir com muita gente, assim, eu gosto de trazer não só o cantor, mas o compositor, o produtor, o road, o motorista do ônibus. Então a gente tem que trazer também os produtores, os caras que fazem também, os cantores, abrir a goela, né? Como eu falo. Mas muito bom estar recebendo você aqui, você que está tendo esse trabalho maravilhoso aí, já atingiu milhões e milhões de espectadores, de internautas aí. Você está de parabéns. Muito obrigado. Muito feliz aqui de estar. Vai somar, vocês vão aprender muito aí com ele, porque eu já tive uma aula ali maravilhosa, viu, Leandro? Muito obrigado. E o programão bombando? Rapaz, está sensacional, cara. Inclusive, a gente hoje, para essas viagens, a gente deixa tudo pronto, né? Aí já está o Adonias me mandando o recado, dizendo, cara, semana que vem você tem que estar aqui. Você volta agora. Porque a gente joga conteúdo todos os dias lá. Então, é bem puxado, assim. Mas é gratificante. Lógico. Nós estamos conquistando muitos amigos, apoiadores dessa ideia, que alguns entendem, outros demoram um pouquinho mais para entender, mas é isso, conviver é isso. A gente, às vezes, não se entende na primeira. É difícil as pessoas se entenderem na primeira, assim, né? É porque a situação é verdadeira, né? Então, a verdadeira é todo mundo preparado para estudar. Eu e você só porque os opostos se atraem. Eu achei bom demais. Gente, ele é mioto que vocês podem imaginar. Vocês não estão entendendo. Mas não vai se apegar. E o arpão, quando você... Sensacional. Você dana. Gente, e aí tem... Ele não dana, ele induca. Tem um lance, assim, o Guilherme, né? Que é o cara que, na entrada, que na porta, para quem vier no Tauquinejo... O Guilherme recebe as pessoas. Quem vier no Tauquinejo vai entender que, na entrada, o Guilherme já é uma aula de humildade. Diferente. De convivência e de ensinamento também, né? A forma do cara servir um café já é sensacional. Ele é um vento, ele é um vento, ele é um vento. E aí, cara, quando ele me recebeu lá, eu, cara, li aquela escada... Vou ter que subir isso aqui, viu? Rapaz, vou ter que subir isso aí. Como é que o Quaresma está me esperando aí, senhor? Que jeito eu estou lá, né? Um buraco, Deus, né? E aí é isso, cara. A gente está lá, experimentando esse crescimento. E eu aprendendo a me administrar dentro disso também, porque eu sou um professor, eu sou um treinador vocal, preparador vocal. E daí, então, as pessoas começam a chegar e se aproximar de você. E a gente entendeu que nós contribuímos muito além da técnica vocal. É. E mesmo de forma, às vezes, assustadora, o primeiro impacto, às vezes, não é positivo a todos. É. O primeiro impacto não é, né? Eu acho que... Eu sinto, às vezes, que tem cantores que, quando ouvem a crítica, é como quando eu levei o primeiro tapa da minha mãe, que eu fiquei chocado, assim. É, né? Nossa, apanhei. Sabe quando o filho, a primeira vez que apanha... Eu também já apanhei, mas... É, eu sou da época que tomava... É, eu sou da época que apanhava mesmo. Então, eu tenho essa sensação, cara, o quanto que machuca, o quanto que se incomoda, ou o quanto que isso traz transformação. E aí nós estávamos falando sobre a crítica. Falei pra você, né? Que eu não acredito em crítica construtiva. Eu acredito que uma crítica, ela vem pra destruir o que está errado e foi mal construído. E ela vem com o objetivo de construir algo novo. Ela vem com o objetivo, talvez até de reformar, mas não de... Ó, crítica construtiva. Não, cara, você não consegue... A crítica, quando ela é construtiva, ela já é uma continuação do que você destruiu, do que estava ruim. Cara, isso aqui está ruim, isso aqui tem que desfazer. Você vai reformar uma casa. É, não, eu entendi. Tá? Vai reformar uma casa. Aí, cara, digamos que essa parede aqui, pô, está ruim o reboco. Você vai rebocar por cima, simplesmente? Eu fui pintor automotivo. Como é que era a regra pra pintar um carro? O carro bateu, amassou toda a lata. Você tinha que ir lá, chapear toda a lata, deixar ela desenhadinha, todo o formato do carro certinho. Aí você vinha com uma massa de poliuretano, uma PU, passava ali, lixava com uma lixa grossa. Aí pegava uma lixa d'água, que é um outro tipo de lixa. Ficou no formatinho? Ficou. Agora é a tinta? Não. Vinha um fundo, selador. Nossa, mas tudo bom. Aí você pintava de novo, dava a primeira demão, a segunda demão, a quarta, a quinta, a sexta, quantas demãos precisassem. O carro ficou torto, veja em mim. É. É, tá. É, não conserta. Tá pronto? Não. Você ainda tem que lixar de novo pra tirar a aspereza daquela tinta. pra depois você polir o carro, pra ele voltar àquele brilho que ele tinha quando saiu de fábrica. É isso, é essa sequência que um pintor automotivo, por exemplo, ele passa pra deixar um carro, consertar algo que é uma lataria que amassou e tal. Certo. Quando a gente fala de música, eu não sei porquê que as pessoas pensam que a liberdade poética é algo relacionado com coisas má feitas. Sabe? É verdade. Ah, existe ali uma liberdade artística. A arte, ela permite essas coisas. E aí dentro dessas discussões, já teve cantor, produtor sertanejo querendo comparar o que acontece hoje, a dissonância do sertanejo com o jazz. Não, peraí, gente. Para aí. Não, porque o jazz, quando você ouve aqueles acordes que aquela nota cai meio fora, não é estranho também? Não, cara. Aquilo é estranho pra quem não consome aquilo. Pra quem não escuta aquilo. Assim como pra quem não escuta sertanejo, é estranho o sertanejo. É. Entende? Você não vê tantos artistas que não são do sertanejo falando mal do sertanejo? É. Ih, já vi demais. O que ele absorve do sertanejo? Ah, é muito alto. É grito. É não sei o que. E não canta nada. Não, não canta nada tem concordia em alguns pontos, tá? Às vezes tem razão. Mas eu digo assim. Então, isso tá normal. Isso tá normal. Mas tem o cara que ele enxerga aquilo como preconceito porque ele não compreende. Entende? Entende. Isso aí é outra coisa. Você não compreender algo às vezes não quer dizer que aquilo seja estranho ou errado. É você que não compreende. Aí você tem que explicar pra um topetinho que aprendeu a fazer dó maior, sol e toca todas as músicas com capotraste de que a música apesar de conter apenas sete notas essas notas também contém seus acidentes seus sustenidos bemóis os acordes de tensões uma escala ela tem uma ordem existe uma organização a matemática Pitágoras não era qualquer um, cara. ele não fumou um negócio ou bebeu cachaça e foi esticar arame do nada não, cara. Ele contribuiu muito com a história com a filosofia e com a música que foi o primeiro ser humano que entendeu peraí, cara existe aqui uma matemática existe aqui uma ordem e foi lá foi organizando os intervalos saca e aí, cara começa a expandir começa a expandir esse universo maravilhoso que é a música aí, ah, mas a arte a gente, cara aí eu gosto de voltar sempre naquele conceito de que se você pegar um pintor mesmo que você enxergue ele atirando tinta na parede tá e de certa forma parece que o cara jogar só uma tinta na parede seja algo desorganizado você tem que considerar que se você jogar aquele balde de tinta vai sair a mancha de um jeito e se eu jogar é de outro jeito então a arte eu concordo que ela não está na matéria que a gente usa pra fazer arte seja o músico seja o pintor seja quem for a arte que for o artesão ele vai lá esculpe uma pedra ou uma madeira a arte é a madeira? não, a arte é o artista a arte é a pedra? não, cara a arte é o escultor vai lá porque se fosse a pedra eu ia chegar lá eu ia fazer pai mesmo a escultura virou a arte se fosse a madeira eu ia chegar lá tchim deu não, cara a arte não é a música a arte é o artista ele tem que saber fazer entende? então o que nós temos hoje é nós temos muito pseudo-artistas que de fato não são artistas o artista ele tem que dominar aquela com que matéria você vai fazer arte? vou fazer arte com esse copo vou fazer arte ok você tem que dominar essa arte você é artista se você não domina você é só um aventureiro dentro disso e é esse cenário que eu enxergo dentro da música hoje uma aventura repleta de desculpas cara a gente está só curtindo a gente está aqui para se divertir é cara a música é arte as pessoas querem entretenimento aí eu sempre falo assim cara entretenimento não necessita da música entende? se vocês realmente se o Brasil realmente consumisse entretenimento entretenimento de fato na grandeza que é o cinema seria uma potência nosso cinema brasileiro é verdade que não é o pessoal tenta dizer para nós que é mas não é na maioria das vezes quando causam barulho são grandes empresas às vezes do exterior apoiando aquele projeto ajudando o Brasil ele sozinho não sustenta o cinema o circo por que o circo morreu já que a gente gosta tanto de nossa eu gostava demais eu gosto se a gente gosta de entretenimento por que a gente não está no circo todos os dias deu cara agora cada arte tem a sua função entende? e ela tem que ser preservada é importante entende? porque daqui a pouco vão chamar um escultor de cantor e você não vai poder reivindicar não vai poder organizar cada artista dentro do seu quadro ali cara dentro da sua expressão eu sou um artista que faço isso e eu sou um artista que faço aquilo ok você desenvolve uma arte que é a arte de falar comunicar é uma arte a arte não são as palavras a arte não é o português não é isso a arte a arte é você então quando parte desse princípio a gente entende o quanto que o nosso quadro artístico é amador é um jardim de infância é uma brincadeira de criança é o Turing Turing 5 do Chaves lembra? Turing Turing 5 todo mundo pulando é isso cara é aquilo ali porque eu não entendo um artista sempre quando ele resolve se aprofundar a uma arte ele tem um sentimento com aquilo de muito amor cuidado principalmente cuidado e não não passar uma mensagem simplória sobre aquilo ele entende que cara eu vou esculpir esse copo nossa esse copo ele pode eu vou esculpir um copo que pode servir café um copo que pode servir água é simplesmente um copo mas aquela arte ele pode ser apenas um um adereço aqui do cenário está muito bonito por sinal é lindo é lindo ele quase destruiu o cenário tinha que regular essas luzes aqui e aí é isso entende como o assunto não entendi parece que o Leandro Vosch que senta atrás daquela mesa é um como é que me chama um babaca é um babaca sei lá do que me chama mais de baba cebosa de de véio louco de recalcado mesmo aham de invejoso e eu queria muito esclarecer isso cara que eu não acredito na 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 inveja de fato como as pessoas dizem que a inveja é a inveja na maioria das vezes é apenas uma a sede por algo por conhecer algo que você não domina é isso cara você quer alcançar algo que você não alcançou ainda ela na sua matriz mais bruta possível ela é isso o que que é inveja cara a inveja pô eu tenho inveja do quaresma por causa que ele usa chapéu cara só porque eu não sei usar chapéu então por exemplo se eu fosse invejoso eu seria invejoso do que gente se eu estou falando de técnica vocal e essa eu domino bem me expliquem do que eu tenho inveja aí a galera fala ah ele é milionário eu digo cara então se eu fosse falar de economia entende que eu não estaria falando de cantor sertanejo porque eles não estão entre os homens mais ricos do planeta entende isso a galera a galera precisa crescer o brasileiro precisa crescer porque é esse o mesmo comportamento que foi deteriorando a nossa arte não a arte brasileira está aí de pé não cara o samba já não tem a mesma expressão lá fora a bossa nova no nosso país enfraqueceu o nosso sertanejo sertanejo mesmo quando eu falo sertanejo mesmo é toniquitinoco cadê se nós preservamos se nós respeitamos essa arte cadê cadê por que que eu não escuto isso mais por que que não tem mais por que que isso sumiu entende então vamos parar de historinha e vamos reconhecer que a gente é sabe o que aconteceu a gente está usando cara essa a música hoje como mais um elemento hipnótico de passatempo de isso é o cara que conseguiu não cair na cachaça nas drogas mas ele se droga de outra forma cara sabe ele consome qualquer coisa cara tudo que você servir está servido entendeu então obviamente dentro disso na minha opinião na minha humilde opinião que agora eu aprendi com o Guilherme ele é bom para ensinar agora eu aprendi com o Guilherme na minha humilde opinião cara se tem mais critérios para comprar carro comprar roupa do que escutar música do que consumir arte então é complicado cara é complicado e não precisam ser chatos não entendam bem eu não gostaria que as pessoas se tornassem um Edmota da vida por exemplo que agora te reserva o tempo dele para falar mal de artistas que fizeram uma história linda cara que tem muita importância na nossa cultura não é isso aquilo ali aquilo ali sim é um artista que cara se deixou levar está fazendo a mesma coisa que ele repudiava anos atrás ele resolveu fazer entende não é isso cara mas é quando você entende que existe cara essa profundidade a música ela não é essa coisa superficial que a galera pensa que é a música tem o poder de transformar uma vida a música tem o poder de salvar alguém de uma depressão a música tem cara para quem acredita em Deus é religioso a música é um elemento de aproximação a música é um elemento de comunicação de instrução saca ela está em todos os sentidos tipo assim às vezes você está triste você escuta uma música às vezes você está alegre demais você escuta uma música às vezes você está amando você escuta uma música eu mesmo tenho minha playlist eu tenho umas 10 músicas que eu escuto todo dia todos os dias é mesmo que eu gosto fala para mim só a playlist a minha playlist a primeira música que eu escuto Leandro é uma do Zezé de Camargo Luciano ela chama seu melhor presente é uma das músicas assim para mim a música para mim na minha humilde opinião é a música mais bonita do Zezé aí tem uma outra que eu escuto que chama sabe qual é a dele que eu mais gosto do Zezé é tem uma dele que eu gosto muito que é aquela posso tocar um pouquinho o que é isso eu não sou cantor sua de poção meu querido aqui você pode tudo eu não sou cantor você está nejo não você é o cara mas aí eu toco as coisas do meu jeito mas ele tem uma que é você lembra dela? eu lembro mas não sei cantar ela não não como eu sou de outro nicho eu acabo cantando de outro jeito fica a vontade é que o programa é seu mais uma vez model model meu coração esquece tudo o que você não fez e volto para esse amor insano sem pensar em mim só model para recomeçar essa música é linda para saber do fim mas é paixão e essas coisas de paixão não tem explicação você é afinado é simplesmente se entregar deixar acontecer isso pro agora eu sempre acabo me envolvendo com você na minha opinião essa é a música mais legal de Zezé nossa ela é linda nossa ela é linda Zezé não teve tempo de errar não que homem que fez tantos repertórios lindos e maravilhosos vai lá Zezé Zezé depois essa aí como é que é o nome da sua música? essa aqui é não é paixão Zezé qual que é? fala aí pra mim não lembro mas o Zezé tem muitos sucessos na sua playlist você estava falando da sua playlist é pois é aí eu escuto de Paulo e Paulinho eles são duas dois passarinhos também que é isso a gente fez um conteúdo deles lá que foi sensacional os dois são bom esse dia eu fiquei nervoso lá bati na mesa é você ouviu? peguei o chinelo resgato cada volta é um recomeço cada volta é um recomeço cara essa música é demais e tem essas coisas eu acho que por causa que por causa do cenário onde eu cresci tem umas coisas do Zezé você é de onde mesmo? cara eu sou de Porto Alegre Porto Alegre mas você mora lá atualmente? não hoje eu moro em Santa Catarina ali em Navegantes então tem coisas dele que fecham mais com as coisas que eu escutava na época por exemplo quando eu falo eu percebo que não são as melhores músicas dele da galera do sertanejo né eu gosto aqui também é amor tudo que eu sinto por você essa também é boa e não consigo disfarçar pesquisa aí cara essa música é sensacional oi? vou lá pra pesquisar o nome delas aí é que a gente às vezes canta assim eu acho que é raio de sol essa música está escrito em meu olhar meu amor e ele canta bonita essa música cara essa música é sensacional eu gosto dessa música cara Flores em Vida Flores em Vida linda música também modão que mais tem na sua playlist de artista? rapaz Zezé de Paulo Paulino de Paulo Paulino Chico Rei Paraná o Milionário José Rico é sensacional não tem uma turmada aí que cê tá doido o Leandro e o Leonardo das Antigonas eu gosto também a dupla né eu gosto do doido igual você assim eu não sou quem sou eu o que você escuta do Leandro e o Leonardo? rapaz tem uma música que eu gosto que chama Cai na Real ela é das antigas mesmo patrão cai na real cai na real cai na real daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora pra nunca mais lhe procurar essa é hora e essa é uma da rusca que é a primeira e segunda vez a playlist do Leandro e Leonardo é maravilhosa mas assim a sintonia de voz eu acho bonito eu gosto de ver o show Leandro eu gosto de assistir o cara cantar e quando você eu acho bonito ver o espetáculo vocal também a banda eu gosto de ver pra mim o entretenimento pra mim maravilhoso é ver o show eu vou assistir o show ao vivo eu acho bonito e quando você tá com o Rio Negro desculpa eu tô me canto no Solimonde meu amigo Solimonde meu irmão Solimonde 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 ninguém mexe com você não mexe eles falam que eu sou irmão dele eu falo nós é primo nós é primo mas é primo rapaz você é um profissional da voz como é que é como é que é lá eu vi que você abriu falando um verso falando um verso e tal como é que é lá no seu trampo o pico mais alto o momento mais alto da sua voz porque no meu no conteúdo por exemplo agora eu comecei a animar a conversa quando eu animo a conversa é assim agora vai falar mesmo é quando eu animo a conversa a minha tonalidade já sobe é porque você é é energia vocal a nossa voz ela tem que combinar com o que a gente tá falando você vai chegar saudando alguém você não chega na casa de alguém gritando ah não você chega lá oi tudo bem com licença por favor mas depois quando é feio eu já tô gritando depois eu cheguei aqui quietinho né caladinho Leandré é o seguinte eu faço leilões eu vou te contar aqui eu já vou tomar uma aula aqui junto com vocês vocês vão aprendendo aí e o leilão ele é ele é sereno ele não precisa de ter aquela tonalidade o leilão por exemplo eu estou leiloando um boi eu vou trabalhando com mil mil reais mil e cem mil e duzentos mil e trezentos mil e quatrocentos mil e quinhentos dou-lhe uma dou-lhe duas e vou vender por mil e quinhentos é mais uma tonalidade eu imaginei outra coisa é porque eu imaginei esse boi você pode até esse é o boi que veio lá nas montanhas do Everest você pode botar um gás também olha o pelo desse boi rapaz olha esse boi mas na hora de leilão você tem que usar porque tem que usar usar o diafrague a respiração eu entendo a respiração agora não show as vezes aí eu pego fogo mas eu pego fogo em tudo é no leilão é no leilão o desprezo da mulher manda uma coisa muito ingrata aí o trem vira um muda né desprezo da mulher é um trem desingrado você acha que eu teria jeito disso aí você nasceu pra isso o lenço eu já tenho né eu ia ser o de presente viu é meu é seu vai levar lá passando a gadaria eu fiz um stories né eu não consegui fazer eu fiz eu fiz eu vi só que eu queria fazer isso aqui fazer o som com a claudia eu tô rindo é porque você tava filmando eu ia fazer você é uma figuraça mesmo e o que mesmo levou você a a ter isso na na linguagem vocal mesmo você falou não eu quero mexer com isso aqui eu gosto disso eu vou fazer isso porque eu gosto o que que te levou mesmo o que que te encantou eu percebi depois que eu comecei a trabalhar com coragem ensinar as pessoas os amigos na igreja daí comecei a dar aula em 2001 eu percebi que eu gostava mais de ensinar do que provavelmente cantar é sempre quando eu ia cantar eu nunca gostei de cantar por exemplo seguir essa linha cover né cantar música de outros artistas cantar uma obra de alguém eu acho que isso obviamente isso é uma opinião minha eu acho que cada cantor deveria ser responsável por escrever as suas músicas ele como um transmissor como um mensageiro mensageiro eu acho esquisito esse mercado que você pega uma música e transmite algo que não é seu não foi um um insight seu não foi uma ideia sua mas isso a minha opinião tá dentro da minha ideia do que é arte então sempre as minhas músicas elas sempre falavam da minha vida das minhas coisas do meu cotidiano do meu cantinho ali entende? então o que acontece obviamente essa música ela não tá enquadrada num numa linguagem de mercado porque o mercado o que ele faz? o mercado separa as coisas e estilos estilo musical não existe você sabe né não existe estilo musical estilo musical é algo que o mercado vai encontrar inventou pra segmentar os compradores seus consumidores você precisa segmentar então o que você faz? você cria estilos e os estilos daí se determinam assim como as roupas né quem foi que disse que porque eu sou cabeludo da cidade não posso usar o teu chapéu quem disse que o boiadeiro só usa isso o mercado segmentou entende? porque fica mais fácil de você organizar essa coisa do querendo ou não talvez tenha tem pessoas que vão bugar agora mas cara esse mundo é feito de venda e compra ponto final tudo as ideias as filosofias os ensinamentos as coisas os sentimentos tudo acaba se vendendo ou comprando entende? eu sou muito doido cara muito doido eu estou viajando não sei o que mas é bom a gente pra viajar em mim tem que escalar muito e se eu cantasse eu estava frio não, não estava não chega a dar opinião aí por exemplo por causa disso eu sempre cantei as minhas coisas sabe e eu gosto de cantar as pessoas conectam mas eu senti que quando eu ensinava eu conectava muito mais por quê? porque quando eu canto nem sempre as pessoas entendem o que eu estou cantando é igual você falou lá dele exatamente agora quando eu ensino eu não estou ensinando algo que eu quero eu quero que você aprenda a ser eu não o momento de ensinar o momento de instruir alguém você está cavocando a pessoa você está descobrindo o que ela é de fato entende se fosse o contrário se eu fosse ensinar alguém a cantar todas as pessoas que eu ensino a cantar iam cantar do meu jeito e iam ter a minha voz é verdade mas não é isso que você faz você desperta a pessoa um autoconhecimento e cara por incrível que eu pareça uma pessoa que consegue descobrir a sua própria voz eu ia te perguntar isso é um caminho é um gatilho às vezes já chegou um artista lá pra você assim cantor que você falou nossa esse aí não tem jeito aí depois você já se surpreendeu você se surpreende tem vários tem vários porque você pode aprender a cantar em cinco minutos é muito fácil é muito fácil é uma questão comportamental é comportamento cantar é comportamento como tudo na vida tudo é ajuste de comportamento entende entende que eu ajustei um comportamento hoje aqui que a gente está se divertindo e outra hora a gente baixa o tom e começa a pensar e tal eu não sei como é que o seu público se a galera é mais uera se a galera é galera da voz eu sou Leandro Voz e hoje aqui nós temos um porque lá a gente está falando de voz lá a gente está falando de poder da voz e aí aquele é o Leandro quando está dando aula entende quando estou dando aula é isso que eu faço vamos lá tem que descobrir quem você é e eu só vou saber quem você é é quando você jogar para fora é quando você vibrar a sua voz você deu um grito lá perto de um cara e ele deu um pulo eu sempre falo aí aquele despertou mesmo mas é assim você tem que tirar o melhor da pessoa é isso então quando eu cantava por exemplo cara eu vou cantar uma música eu tinha uma música que eu fiz para o meu filho e todo mundo achava que era romântico mas era para o seu filho é só você me olhar com esse seu jeito que eu me ando e faço tudo que você quer é só você me acordar com um beijo que eu coloco o mundo inteiro aos seus pés não parece que é romântica me cega com esse seu olhar e não consigo viver sem você me deixa sem palavras e o que dizer e quando me vejo sozinho então é ruim demais sentir o frio da solidão faz inverno sem você volta ainda hoje me traz o sol antes da noite lembrar de nós antes que a chuva apague o caminho de volta que que é isso que música linda minha música e a galera pensa assim cara meu filho é música romântica aí todas as pessoas que gravaram gravaram em romântico como se fosse uma declaração tem um cantor um cantor sertanejo que gravou aqui volta ainda hoje me traz o sol mas é uma rocha eu digo cara as pessoas tem uma grande uma grande dificuldade de compreender esse lance que a música ela expressa não é só na letra cara na verdade a música nem precisaria de letra prova disso é Beethoven Bach as pessoas ouviam as obras desses caras quando você começa a ter um relacionamento profundo com a música de fato aí você entende cara olha o crescimento que teve esse arranjo esse violino esse ataque olha a energia que essa orquestra sabe é uma outra parada cara Leandro você falou uma coisa eu vou te falar eu acho às vezes mais bonito o instrumental do que a própria voz do Cassim do que a própria letra eu acho mais bonito aquele instrumental que roda os violões sanfonas a minha ligação mais é com o sertanejo mas quando eu escuto o outro eu gosto de escutar o som é o som eu acho bonito é o som e a sensação que eu tenho é que antes o arranjo ele supria de fato ele se preocupava realmente em embalar a música como algo único um presente único essa música que eu compus essa música aqui ok eu vou embalar ela com essa embalagem que é o arranjo e vou levar pra frente aí você vê lá essa música é sensacional lembra espera espera minha mãe estou voltando o som clássico que falta faz pra mim o beijo teu o orvalho das manhãs cobrindo as flores e o raio e o raio que era tão meu não supria não supria 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 hoje tem uma estrutura que parece que tudo vai se tornar igual o termo lá que eu adoro a música deles que é olha como combina aí ele canta né eu não lembro da estrutura sei que você quer voltar quem sou eu pra recusar o demônio cara tudo a ver aquele anjo tem tudo a ver com o lance e tu vê com o monte ele fica repetindo aquilo fica repetindo aquilo fica um daqui um pouco você se hipnotizou por aquilo ali o amor sempre perdoa preciso do teu lugar quando ele cresce o frio da madrugada já surrou meu acho que é mais alto ele né é aqui o frio da madrugada já surrou é bem mais alto é mas ele canta demais aí cara eu vejo isso que hoje nem a embalagem da música é cara é tipo assim põe na sacolinha aquela que você entra no Carrefour põe na sacolinha foi só o lacre mas tem música que ela é tipo assim ela é começo meio e fim instrumental tem música que fica perfeita demais né bicho tem mas na atualidade o que tem assim que te chamou a atenção agora? assim da turmada nova? de arranjo uai tem essa turmada nova assim eu tava curtindo e curto hoje um projeto mas infelizmente nós perdemos ela da Marília aquele projeto delas das patrosas eu achei sensacional eu assim gostei muito né assim da tonalização da vocal o instrumental delas também ficou bonito essa turmada nova igual o Henrique Juliano desculpa não tem essa turmada aí Henrique Juliano tem uma galera aí bicho que traz uma mensagem legal sabe assim dos antigos eu acho que corre tudo eu falo dos amigos pra cá e dos amigos pra trás é porque a época dos amigos eram os eu falo os amigos incluindo né João Giovanni João Paulo Daniel nessa turmada e César e Paulinho aí tem uma pra trás já entra onde você falou lá né já é Milionário é rico um pouco ainda mais é um carrego então tipo assim é igual você falou a música ela é gigante ela é um universo tem umas coisas agora que acontece que aconteceram que estão nesse lance que a gente está conversando sobre o arranjo ser bonito e a letra que foi uma da Marília que eu gostei muito que foi a calçada nossa aquela música é cara e ela essa música que música corpada instrumental voz entra uma guitarra do nada ali dá um caldinho sabe e ela entrava na música né ela se alguém passar por ela fica em silêncio e cara aquele arranjo ele caiu em mim assim cara olha o que justíssimo e eu tenho essa música na minha playlist cara olha isso mesmo tenho e a Marília você conheceu ela não está lá no pendrive está lá no carro era uma gigante cada um que passou vem 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 cara olha que sacada não sei né André ela é tão gigante que todas as músicas assim eu acho que 90% do que ela gravou ela sozinha fizer sucesso e o que ela gravou de participação fez sucesso ela era muito grande ela era uma artista nossa pra mim das mulheres hoje era a ponta dela sensacional linda maravilhosa cantava demais escrevia também era compositora ela era completa mesmo né essa música igual você falou da calçada a história é pesada né mas é uma coisa que acontece é sensacional e até na questão de letra poesia dessa música é muito bem elaborada é uma historinha é uma historinha só que chega lá no refrão olha que inteligente né pra ter um copo quente eu congelei meu coração isso é coisa que a gente já não estava mais acostumado a ouvir entende? é verdade porque as quais eram as comparações que a gente ouvia nossa coisa boa eu vou bebendo esse copo e abraçando as garrafas nossa esses dias alguém queria me convencer de que é olha a poesia que queria me mostrar esse dia cara olha isso aqui que sensacional cara olha que sensacional isso aqui é como é que é no boteco tem cadeira meu me deram essa música como é problema é problema olha a poesia dessa música que a galera queria me convencer que eu não podia desmerecer um trabalho e eu não desmereço vamos corrigir que eu nunca faço isso tanto é que eu não falo da carreira de ninguém certo não falo da carreira da gestão não falo da caminhada da jornada não falo do sonho não falo nada disso eu faço análises vocais e mostro que é possível você mudar se tornar um profissional qualificado não sei o que porque você não ouviu e me mandaram essa música como a poesia a prova do trem a poesia do negócio a prova do trem vamos ouvir essa poesia eu sabe tocar violão porque daí você faria o fundo musical ou eu faço o fundo musical e você lê a poesia isso é mandando pra você não eu quero saber a gente precisa dar um tom poético pra isso ah tá se você não quiser se comprometer tá tudo certo não quer se comprometer tá tudo ok eu guardo a polinha também eu guardo o furdunço mas olha só tô sentado no boteco no boteco tem cadeira a cadeira tem a mesa que apanha a minha cerveja olha que louco e a cerveja tem o copo e o copo a minha mão e na minha mão não tem mais aliança não que acabou eu só fiquei com os cacos dessa relação nossa que poesia quem tem saudade sofre isso pra mim cara não é redundância tá mas vamos combinar é óbvio né quem sofre tem sede quem tem sede bebe mas quem bebe lembra e é problema puxando o problema é problema puxando o problema quem tem saudade sofre quem sofre tem sede quem tem sede bebe mas quem bebe lembra vamos dar uma outra intenção pra isso aqui vamos fazer um vamos fazer um Justin Hoffman vamos fazer um pequeno grandião vamos fazer uma coisa mais teatral teatral ó ó ó tem que começar assim tá gente vai vai teatro tá triste tá triste deixa eu ver fico triste assim de rosa é possível ficar triste de rosa assim você tá lindo né mas tá bom ó no boteco não tô sentado no boteco no boteco tem cadeira no boteco eu tô sentado e no boteco tem cadeira e as cadeiras tem cupim e o cupim olha pra mim olha o cupim olha pra mim cupim e o cupim usa chapéu brincadeira cara nossa a cerveja tem o copo como assim cara sabe e aí a galera chega lá desculpa a brincadeira tá não mas é bom a galera a galera entra assim numa vibe de querer espremer água sabe da pedra suco de não tem ali entende pra justificar o porquê que estão grudados naquilo ali cego e não enxergam aquilo ali cara sabe e você pode dar intenção pra que você quiser pra essa letra pra mim ela sempre vai ser engraçada é né porque tem a ver com a perspectiva de cada um é com a percepção de cada um você pode chegar aqui ó tô sentado num boteco no boteco tem cadeira a cadeira tem a mesa ou você né lá no leilão é falando que apanha minha cerveja e a cerveja tem copo e o copo a minha mão e na minha mão não tem mais aliança não que acabou essa relação e ficaram só os cacos na minha mão e vai lá entra sabe qualquer coisa que você empregar nessa letra é cara sabe vamos colocar dinâmica você vai colocar as coisas nos seus devidos lugares é sabe porque daqui a um pouco se não existe critérios pra música então basta determinar isso gente a partir de hoje ninguém mais precisa ser afinado ok ok ninguém mais precisa cantar bem ok isso é arriscado porque você destrói uma história antes disso de grandes cantores rapaz você entrou num assunto e é isso que eu falei tem uma turma que eu ando que são das antigas você vê a preocupação deles quando ensaio todo dia todo dia tem uma duas horas não é que eles falam vamos ensaio vamos cantar umas modas porque pra eles é assim vamos cantar umas modas assim aí eles cantam lá faz a participação a voz eles preocupam não, não assim você está errado volta aqui já viste mais em hotel em viagem a preocupação eu falo dos antigos a época do Leonardo Zezé dessa turmada aí viu gente a turmada nova tem poucos contatos mas os contatos que eu tenho pelo menos que eu conheço ver que tem muito interesse também de fazer o melhor mas a turmada antiga eles são mais preocupados com a qualidade o Leonardo também? Leonardo é top é como é que se ensaia? é o ensaio dele é o ensaio dele é o ensaio do que vai rolar lá é o ensaio do que vai rolar então aquilo lá já é ensaiado o jogo já é a resenha ele é ele é o Leonardo de aura é grande ele é forte ele é forte ele é figura ele é figura será que ele já viu os nossos conteúdos lá? já você pode ter certeza já o Leonardo para mim é um dos artistas mais atentos a tudo que acontece eu acredito que ele é um ser humano ele não dá mesmo o investidor não não o Leonardo não cara o Leonardo não não mesmo sabe o que eu acho o que que é isso? eu acho que é uma questão bem comportamental mesmo de caráter mesmo sabe porque até o filho dele não se manifestou achei sensacional cara o filho dele agiu igual porque toda molecada se manifesta é né quanto cutuca né chorando é né chega e grita a galera mais nova a galera mais nova chora é e a galera mais antiga não chora mas é a galera que brigava no colégio né então briga é da porrada nossa galera briga é do mano a mano é do mano a mano ó você veja bem vou te encontrar vou arrastar sua bunda no chão você vai esfolar o seu prazer no asfalto é isso que eu vou fazer com você é tipo assim né se ele soubesse meu tamanho não é muito fácil me arrastar não é muito fácil me arrastar no asfalto né rapaz eu não sou amigo pessoal do Leonardo mas já tive muito muito com ele e os amigos em comum falam eu acho que se ela encontrar você ele vai te dar um abraço é eu acho ele vai te dar um beijo vai ser seu amigo certeza que eu tenho ele é o maior do Brasil certeza que eu tenho mas pela humildade pelo grande artista que ele é ele é diferenciado assim eu não sou amigo pessoal dele mas todos os amigos dele em comum assim que a gente vai falando fala que ele é fora do corpo eu tenho essa curiosidade você viu porque a gente provoca muito pelo lá é né cutuca né é a gente cutuca eu acho que o que você vê ele vai ficar amigo você vai te beijar vai te abraçar vai cantar uma música você não gosta agora eu vou te mostrar ele vai virar um grúdico assim eu imagino a cena sabe como é que é ele vai me amarrar ele vai ter que me ele vai ter que me me algemar ele vai me algemar ele vai me encarar vai ser o programado vai ser o maior programa quatro horas na minha frente vai vai dois vai marra você falou assim agora você vai escutar dois saios aqui dois retornos um em cada ouvido um cachorro na frente que ele vai pegar a barba do cachorro e fica passando em mim agora você vai vai ver Leandro Voz eu quero aqui cara agradecer mas já viu é mas eu não vou ter que fazer outro programa com você alguém já deu o lance mas eu quero fazer outro programa com você viu o dia que você estiver em Goiânia de novo vai ser uma honra não eu sei igual eu eu falo pra todo mundo depois que eu entrei em Italkineiro agora eu sou um garoto de programa agora pode vir e é muito bom cara que a gente queria mesmo mostrar mais esse lado mais a sua pessoa porque a gente sabe que todo profissional todo grande artista e hoje que esse trabalho sensacional que você tem a gente sabe que tem um ser humano um cara que tem um coração que sabe às vezes você sabe que você tem que recuar você tem que falar às vezes quando você fala mas é assim a gente o que eu vejo que você é uma alma boa uma alma transparente não tem mentira com você desde a hora que você chegou tomando seu café lá você já mostrou isso e que Jesus Cristo cara continue te abençoando sempre mais e mais você é uma pessoa maravilhosa você está de parabéns fiquei muito honrado de ter te conhecido entendeu e continue te abençoando e te iluminando e dando essa essa força que você tem e esses comentários maravilhosos que assim tem gente que não entende mas a gente que entende um pouquinho né sabe que você está fazendo ali mas para mostrar uma coisa boa não é alguma coisa isso é porque eu gostei de você ainda bem imagina se não gostar você está correndo aqui não use mais um pouquinho um pouquinho você tem que falar sempre no aumentativo eu gostei de você foi um poucão meme não quer saber e se quiser me processa agora tem um desmogado tem um desmogado vai bombar eu posso agradecer também fica à vontade o espaço é seu meu querido eu primeiro quero dizer que eu cara a gente foi recebido de um jeito aqui que foi realmente muito especial foi diferente que bom graças a Deus a gente conversou lá na hora do café sobre outras coisas a gente riu você me deu um presente o lenço é seu vai levar de lembrança eu fico devendo uma lembrança que a gente vai mandar pra você dessa vez a gente decidiu fazer uma viagem só com a mochilinha e da próxima a gente vai vir de carro é um brindizão pra você bem bom não, obrigado fico muito bom cara, a gente foi recebido de uma forma muito especial mesmo desde a chegada sempre vai ser até a produção cheguei lá incomodei o Rafael eu cheguei ele estava editando e na verdade estava sendo transmitido estava gravando eu cheguei lá conversando cutucando o ombro dele eu escutei aqui e a meninada toda você estava escutando ela falasse aí a gente escuta mas não é nada está a perdoar está a perdoar e a galera tratou a gente com muito carinho foram muito especiais mesmo e a gente também quer abrir pra vocês o nosso apoio lá não, com certeza pra vocês precisarem também vou lá muito obrigado por esse carinho principalmente por entender e receber a gente não como criador de conteúdo entende não só como professor porque eu acredito que nós e quando eu digo nós todos os seres humanos todos os homens a gente tem cada um seu chamado cada um a sua a sua forma de exercer principalmente é verdade e eu não sou igual você você não é igual a mim e a gente vai se acertando no meio e no caminho e assim como o cantor às vezes desafina eu também desafino na hora de passar alguma informação às vezes porque a gente não é perfeito a mensagem não é ser perfeito e justamente pela mensagem não ser contra a perfeição é que a gente expõe entende porque só cresce de verdade a planta que se expõe ao mau tempo a chuva a água o cachorro que vai lá faz xixi cocô aquilo é o adubo planta dentro de gaveta morre entende então a gente ali está se expondo você se expõe aqui de certa forma o artista se expõe quando vai para uma live cantar vai para um show isso tudo faz parte de evoluir isso faz parte de crescer isso faz parte de a gente estar indo ele estava falando sobre estamos vindo e indo para algum lugar isso faz parte da nossa jornada o crescer e para crescer a gente não cresce escondido não é crescer tomando pedrada e é importante que cada artista que assistir tomara que eles assistam que eles entendam que o nosso propósito ali não é expor humilhar nada disso não cara a gente ali também tem um respeito por eles muito grande porque a gente entende como é a estrada eu já fui músico de estrada de comer pão com linguiça de dormir um ônibus sem ar-condicionado marmitex mas já virei o Paraná você sabe como é sair de uma rádio para outra que é tudo uma distante da outra e um Fiat Uno entende rodando cara rodando e eu desse tamanho eu já tirei um jeitinho já tirei não tem espaço para mim um Fiat para você é uma Hilux é é grande é grande não você precisa de ver a minha foi um Celta eu gosto de Celta a galera fala que eu me debonar de Celta imagina eu de Celta vindo em uma armadura você tem caderno de caminhonete e aí o que acontece tem isso a gente respeita muito e sabe da caminhada ninguém está ali porque nossa acordei e tive sorte na minha vida sabe que todos eles mesmo desafinando mesmo as vezes as vezes relaxando no meio do caminho acredito que tem alguns que descansem mesmo porque estão cansados a gente está uma semana na estrada hoje hoje é o último lugar que a gente parou foi Goiânia a gente está uma semana na estrada hoje eu dormi duas horas eu estou vivendo o que o artista vive e eu não eu não sou artista mas eu estou vivendo um ritmo do artista eu entendo o que ele passa na pele entendeu eu entendo esse lance então a gente não é hora da gente limpar a barra e isso também traz um equilíbrio cara porque é importante que eles busquem se qualificar que busquem cantar melhor porque isso também acaba dividindo eles na qualidade colocando eles no lugar que eles realmente merecem estar entende porque se fosse bagunçado do jeito que é antigamente Zé Rico não seria Zé Rico Zé Rico Zé Rico estaria dividindo espaço com Zé Felipe imagina a cena imagina a cena Zé Rico agora dividindo espaço com Zé Felipe que é bonito tem shape passa lá em casa que eu vou te dar um char ainda cabelinho rosa nossa senhora imagina cara não tem como então é importante a gente entender isso quando você ah cara coloca um artista numa posição que cara é mentira entende é mentira o trabalho não é mentira a questão do cantor mais afinado o cantor mais tocado o cantor não então tratem como artista mas não um artista musical cara cantor tem que fazer o mínimo quer cantar cantar bem e não é cantar perfeito cara perfeito ninguém é entende ninguém é perfeito existe uma razão do porquê que eu faço um conteúdo sem ficar editando a minha voz e eu quando eu vou um podcast vem no programa eu canto justamente para as pessoas verem que eu não sou da edição é que é minha voz mesmo entende que o mínimo de qualidade que eu tenho eu tenho realmente eu não mico lá eu não fico lá gravando minha voz e afinando eu não tenho esse recurso entende então eu já não sigo isso porque eu quero que as pessoas voltem a escutar vozes reais entende aí só para arrematar a gente está brincando com a situação do Zé Felipe esses dias um artista não vou revelar o nome dele um cantor que está em primeiro lugar nos streamings está junto com ele está ali na disputa essa dupla está ali na disputa o Segunda Voz me enviou um vídeo do Zé Felipe cantando maravilhosamente bem eu olhei cara por que ele não canta sempre assim por que cara que ele não está sempre assim no palco porque ele me enviou o vídeo eu abri eu estava na estrada eu digo cara olha a afinação do Guri pois é entende e aí a gente passa a gente entende que cara é por não querer às vezes ou porque não é importante no momento então é cara seria sensacional se o mercado realmente abrisse os olhos para essa questão cara vamos 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 deixar de criar motivo tipo assim quando é de moto para abrir aquela boca dele para falar besteira que ele consiga só chamar a gente de bobo de sei lá pode chamar até a gente de sofrência amantes de sofrência chapelão do que quiser mas ele nunca vai poder que a gente nunca vai poder dizer que a gente faz mal isso é sensacional porque daí você coloca cadastro no seu lugar os pingos nos isso já era obrigado obrigado você não e para encerrar aqui vamos encerrar musicalmente canta uma música que você não precisa ser sertanejo não que você gosta você sente bem às vezes você está ali na sua casa uma preferida do nosso amigo Leandro Voz eu gosto de cantar isso eu gosto de escutar isso só para a gente estar encerrando esse programa e você pode e a hora que você volta em Goiânia você vem cá dá para vir de novo? lógico aqui está aberto o programa é seu sério? sério? de novo de novo facinho assim do que eu gosto de ouvir é porque você escuta trem demais também? não eu escuto bem pouca música só quando eu estou na estrada é? é dirigindo coloco e mesmo assim às vezes eu dirijo 10 horas sem ouvir música nossa eu não sou o cara de ouvir música ouvir muita música não não sou esse cara não sou bem tranquilão assim é vivendo e aprendendo o que eu vou cantar? obrigado a todos vocês qualquer coisa que você quiser posso cantar um pode? da antiga lá da minha congregação lá pode pode? 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 posso mesmo? fica à vontade o programa é seu vai despedir para a galera aí? não se esqueça de se inscrever no nosso canal ative o sininho viu? porque toda quarta-feira estamos aqui esperando por todos vocês esse grande programaço com o Leandro Voz obrigado Leandro Deus te abençoe pode contar com o toque nele sempre que quiser como é que no sininho? aqui nós faz de tudo Leandro Voz aqui obrigado a todos vocês quarta-feira que vem estaremos aqui muito obrigado gente Jesus abençoe a vida de cada um de vocês obrigado fiquem com Deus com vocês Leandro Voz será que eu lembro? lembra, lembra o que posso agora te oferecer a minha alma anseia em saber eu tampouco tenho pra te ofertar tu merece muito receber te darei te darei te darei Jesus minha vida e o meu ser te darei te darei te darei te darei desculpa obrigado Leandro Voz aqui do nosso programa obrigado a todos vocês gente fiquem com Deus Deus abençoe toque nejo muito obrigado muito obrigado valeu quaresma oh beleza obrigado gente fiquem com Deus abençoe 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 Obrigado.